A prática ensina que o estímulo à leitura desde o berçário ajuda no desenvolvimento socioeducacional de uma pessoa. Partindo deste princípio, a Secretaria de Educação de Uberlândia já prepara as escolas do município, dotando-as de material didático apropriado para o ano que vem. Demonstra a nossa preocupação e o incentivo que nós damos a todos os professores para enriquecer a prática pedagógica através da formação continuada, na leitura para as crianças desde as turmas de berçário. O investimento financeiro é de mais de 43 mil reais. Somente nesta primeira etapa foram entregues 1.466 exemplares a 21 escolas. São livros com temas diversos que acendem a imaginação das crianças. Sandra Cristina, que é diretora do EMEI do Jardim Patrícia, já está prevendo como será a rotina das 230 crianças atendidas. Com certeza vai enriquecer mais o trabalho, né, porque nós trabalhamos muito essa parte da leitura e escrita com eles, né, vai ser um estímulo muito grande, eu estou até imaginando a carinha deles, né. A Andréia também comemora. O EMEI que ela dirige no bairro Patrimônio atende 120 crianças com idade de 4 meses a 2 anos. Usar o livro, né, no dia a dia da criança, na rotina, é muito interessante porque eles vivem realmente a fantasia, aquele momento, eles ficam muito interessados e gostam muito das histórias que, né, que a gente propicia em cada momento. Só peço a você um favor se puder, não me esqueça num canto qualquer.